Aí chegou aqui no pé de um cruzado, tudo mais Saúde rapaziada, começando o vídeo novo no canal Good night, olha aí Bota no vlogzão né, aquele night, o jeito que vocês gostam, tá ligado Hoje feriadão, não tem ninguém, só o macho Bombadão Então tamo o kit Oh caralho Oh, quase aqui Raiz, raiz que fala Foi o primeiro grau do dia, cê é louco Amor, tá um bode, cê não tá entendendo não, tá traseiro, vem ali, antes cê putar pra gravar, a alça quebrou, aí voa, tá só os pitoquinhos aqui, cê é louco Vai, eu tenho outro em casa, depois eu boto, viz, cê é louco, calma, calma Vamos cair, vamos cair pra cá né, que é menos movimentado E vou montar ela, tá ligado, a cor original Que depois eu vou passar o documento, a fantasia, sair mudando as coisas todinha, fih, esquece Tá ligado né Eu vou botar, botar as cor, é, botar as carinas original, tá ligado, pra quem não sabe ela é branca, entendeu Ó, tá, ô, cê é louco, tá, hoje tem mais de semana que eu não lavo essa moto, mano Os cara pensa que é um bode, é bode não, fih, é bode, olha o buraco da peste É bode não, esquece Olha o buraco da peste Um ladão Toma Uh, uh, uh 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 Vou ficar tudo doido Estou andando Fiz debrada Ficou muito sketch Surf. Ficou muito! Tudo em direto Ah, boa boa da pia! Uuuuuh, o cabelo está nervoso Calma, 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 segura no freio Segura no freio Segura no freio Neutrão Erradinha Calma que tem freio O cheio está doido Olha que a bicha está valente Bora filho, pisa Estabodezão Estabodezão Botei sete reais, foi um litro certinho Só para mandar grau Esquece que a moto está a bode Se for esperar vocês Eu tomo no papel Esquece Esquece Boa boa Vai subir não Olha Não entro em pânico Fica com o filho da pia E aí cachorro É satisfear aqui né Que nós não é doido Então toma esse quebrada Subi na rua toda Está lá em cima Está lá em cima Está no tubo Pé cruzado E aí É E aí Então vai e vem Então vai e vem Esquece Esquece Relaxa Relaxa E nós dois está pro clima Deslombadão E aí 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 Quando eu falo que é o canal mais chato de pop 110 é o canal mais chato Olha Olha Deixa o seu likezão Porque esse vídeo merece like que eu estou dizendo para vocês O cu youtube está foda Deixa o cara desanima tá ligado Passei 5 dias sem postar vídeo desanimado Mas o cara fofa Tá ligado né Quebrão O que você vem Não me faça vergonha não Filha da pia Ah não vai vir não né Pai 24 É se você não vem de terceira vem de quarta Filha Filha Ah boa Astea era um motor Se diga Só pode ser uma mãe mesmo né Alô Não tapa só viu Ei Não tapa só Aquele mesmo jeito Vai voltar por ali né Cê tá doido Josh Caralho Olha o bode Se liga no bode Ah fi Só tá feio uma da alça Que tá sem alça Só quebrou logo ali ó Olha aí o bodezão Ah fi credo Botei o banco vermelho tá ligado Olha aí o bodezão ó Se é louco É Rochona Quem não sabe Tá com banco vermelho Porque eu vou colocar as carenages Tá ligado As brancas né No caso tá cinza ainda Mas eu vou colocar cinza Depois eu vou fazer a parada Pra mudar o documento Pra arrancar as carenages Hi hi Rapaziada Mais de três meses Cê é louco Ó Com ela é diferente a cor Quem não sabe ela é branca Tá ligado Ih Quem não sabe ela é branca Cê é louco Cê é louco Volta a miseria La se borra não No controle Ô Volta de novo No controle da nave Iuh Vai lá da porra Então é isso Fui Esquece O bodezão aqui não é bodezão O bodezão pegado Tá ligado né Passa vergonha agora Terceira Chega bem fácil Cê tá doido Ô filho da perna Chega bem fácil Ó Ó Ó Ó Ó Cê tá doido Chama que o kitzão é bem fácil Então é isso Tá ligado Só tem pra falar pra vocês Pra vocês Se inscreve no canal Mais chave De pop 110 Tá ligado Que o bodezão tá como? Sem placa Sem nada Sem placa Sem nada Então é nóis Tá ligado Tchau 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 Tchau